A gente tá acostumado a ver as grávidas registrando em fotos o barricão, né? Sempre é tão bonito, né? Tão bonito. E durante a maternidade, as mulheres ficam ainda mais lindas. Eu acho. Acho que é ficar muito mais linda. Muito, muito. E eu mesmo fiquei ainda mais apaixonado até pela minha mulher, quando ela estava esperando nossas filhas, da mesma forma. Mas as gestantes tiram foto onde? Às vezes na natureza, na praia, não é? Mas a Natália, que é lá de Penápolis, ela quis fazer diferente pra homenagear o marido. O marido é o Bruno. Ele é cabo do Corpo de Bombeiros. E olha só o resultado dessas fotos. Mostra aí pra gente. Vai lá. Olha as fotos. Tá vendo? A Natália tá aí no oitavo mês de gestação do Luiz Felipe. Tá quase na reta final já. Bom, como dizem os antigos, que Deus te deu uma boa hora, viu, Natália? O ensaio fotográfico inteiro foi lá no quartel. E é claro que o papai coruja ficou feliz com o agrado. É mesmo uma profissão muito bonita e merece todas as nossas homenagens possíveis. Nosso abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros de Penápolis e de toda a região. Que foto linda. Olha essa última foto. Muito linda, né? Que foto linda. Que foto linda. Que foto linda.